Como foi com o velho? Tudo igual, tudo igual. O que conseguiu lá? Fotos do meu novo bebê. Ah, olha só. Quem é o papai orgulhoso? Essas fotos são mais próximas do que o Murdoch vai chegar desse fogão. Vai estar pronto quando eu chegar em Los Angeles. Escuta, Bela. Nós vamos ficar aqui só mais um pouco. Vamos voltar pra Bagdá. Achei que a ordem era pra ficar fora de Bagdá. É, é verdade, mas aqui... E aí, Smith? Pike, só porque você e seu pessoal estão roubando nossas operações. Isso é mal, hein? Eu achei que os Floresta Negra estariam ocupados, instalando a ditadura ou derrubando a democracia em algum lugar. Estamos no fim de semana. Isso é trabalho pro meio da semana. Sacou? Olha aqui, seus palhaços. Não são soldados. São assassinos de camisa polo. Ganhamos numa semana o que vocês ganham num ano. Dinheiro não compra coragem, moleque. Nem inteligência. E você não tem nenhum dos dois. Aqui é a base dos Morrison. Fica fora da minha missão. Aí, eles te fizeram usar essa camiseta amarela, B.A.? O que significa pouco capaz? Sai da minha frente, otário. Aí, fica frio. Eles podem ter feito um favor pra nós. Um grande favor.